Seus olhos fechados, cobrou a cabeça e as coisas. Corajoso, corajosa, cheio de coragem do pecado. O diabo este, cheio de coragem, já vai dizer, não, a Dutera, né? Ninguém vai ver. A Dutera encana, encana. Já vai dizer, não, Dutera. Trai ele, trai ela. Trai ele, te rouba. Ninguém vai descobrir. O diabo este, e Eva, cheio de coragem, comeu do fruto. E além de comer do fruto, ela deu pra Dutera, e Adão comeu também. E os olhos dos dois abriram. Iremim, já estou terminando a oportunidade. E quando os olhos abrem, eles percebem que eles são. Estão duros, e eles cozem roupas com folhas de árvore e cobram no pez. E na viração do dia, Deus aparece. E Adão não comparece. Por quê? Porque quem está em pecado não se apresenta. Porque quem está em pecado escolhe a raza moita. Porque quem está em pecado não mora com o circo de nação, porque tem medo. Porque quem está em pecado não mora com o circo de nação, porque tem medo. Porque quem está em pecado não tem comunhão com a igreja, porque tem medo. Sabe por quê? Porque o pecado distancia. Sabe o que distancia o crente da comunhão? O pecado. O pecado não deixa ter comunhão, pastor Wilson. Quando a pessoa distancia, pode perceber que tem pecado. É verdade, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Distanciou. É porque tem pecado. Louvado seja o teu nome. Adão escondeu, falou, vou esconder. E distanciou. Com seus olhos, percebeu que alguém sumiu? Glória a Deus. Com seus olhos fechados. Aleluia. Percebeu que alguém não mora mais? Percebeu que alguém está distante? Pode orar. Que o chifruto está atrás do negócio. Está incentivando a pecado. Eu sei que é uma verdade que você não queria ouvir, mas você precisa ser confrontado. Senão você morre e vai para o inferno. E vai para o inferno com credencial de crente. Vai para o inferno com carteirinha de crente. Vai para o inferno sabendo linda arpa. Vai para o inferno sabendo pregar e cantar. É por isso que a igreja tem que ser confrontada. Quando Deus chamou Paulo, Deus disse, Paulo, uns eu chamei como apóstolos, outros como profetas, evangelistas e mestres. Com o fim do aperfeiçoamento do santo e a edificação da igreja. Aperfeiçoar o santo. Efésios capítulo 4, verso número 10. Ele diz para aperfeiçoamento do santo. Sabe o que ele está dizendo? O santo não é perfeito. Toda vez que o santo entra na igreja, ele vai ser aperfeiçoado. A igreja não é lugar de crente de chave de vitória. A igreja não é lugar de prometer para o crente casa nova, carro novo. A igreja é lugar de preparar o crente para subir no arrebatamento. Não adianta ter carro lá fora. Não adianta ter dinheiro no banco. E não ter a certeza de que vai subir no arrebatamento. Você precisa estar aqui convicto de que vai ouvir o amarillo do arcanjo, a voz da trombeta. E que vai subir para o céu.